Olá meus amigos, todos aqui quem fala aqui, hoje trago para vocês um unboxing, olha só, meio atrasado né, porque é para ter lançado na Páscoa, eu não lancei ainda, então, aqui tá, ó, bonitinho, unboxing do que, do que é isso aqui, ó, ovo de Páscoa do Uncharted 4, olha só que lindo, ó, aqui de lado, Uncharted 4, Ative's End, aqui, a única coisa, ó, aqui embaixo tem, tem nada, e aqui em cima tem Uncharted 4, vamos abrir, vamos lá, né, o que é fácil abrir, só puxar aqui, ó, olha aqui, ó, olha eu aqui, eu quase me amostrando aqui, mas não, cuidado, hein, para não mostrar meu rostinho lindo e maravilhoso, pronto, ó, só abrir aqui, ó, essa parte aqui puxa, vamos abrir aqui, ó, eu fui muito gente abrindo isso daqui, tipo, arrancando essa parte aqui, não é para arrancar essa parte, é arrancar isso aqui, ó, para não estragar a caixa, né, para quem quer guardar, até aqui, ó, olha que bonito, a caixa aqui tem, tem nada dentro, tá, e o ovo de Páscoa daqui, esse ovo lindo lindo, grande e gostoso, ai que delícia, e, e temos aqui o, não, vem cá, o Drake, aqui, ó, meio vagabundinho, vocês podem ver, ai, ai, não, o formato, isso aqui da roupa, do, dos detalhes aqui da roupa, tá boa, mas olha o, o olho do, do, da criatura, olha o olho da criatura, tirando isso, ele tá bom, ó, cabelo aqui também, tá, o cabelo tá bom demais, só o olho que, que eles pecaram, né, se cargaram com o, coitado olho do, do Drake, mas tá aqui, esse aqui é o drink do, do, hum, Unsharked Trace, Unsharked Trace, daqui, e, chegamos para frente aqui, porque eu tô quase mostrando meu rosto inteiro, isso aqui, isso aqui, ó, tem alguma coisa dentro, não, aqui, o ovo todo vermelhinho, isso aqui, ó, ó, vamos ver, ó, tem alguma coisa aqui dentro, tá, é, realmente não tem nada dentro, ó, chocolate mesmo, tá, chocolate, não tem frescura, vamos quebrar, ai, não quebrei, nossa, que dor, ai, pronto, aqui, chocolate, né, deixa eu ver se é bom, hum, 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 é aceitável, tá, né, nossa, não é que, ó, eu gostei, hein, mas tá aí o unboxing lindo, do, ovo de Páscoa, do Unsharked, edição do, Unsharked Trace, né, porque, esse aqui é o drink do Unsharked Trace, eu tava pensando em comprar o do, o quarto, mas, né, o preço, não, o preço não compensa, se bem que esse daqui, tava 25 reais, né, no lançamento tava quanto? 60 reais, agora, no último dia que tu comprar, um dia, um dia antes da Páscoa, tava 25 reais, tá aí a dica pra você, se você quer comprar o do limitado, deixe até acabar o, a data, porque ele vai abaixar muito o preço, que nem eu consigo aqui, ó, me se conta, essa porcaria aqui, ó, esse drink todo cagado aqui, ó, é isso, né, pessoal, aqui a caixa de novo, se gostou, não esqueça de deixar seu like favorito, porque isso vai ajudar muito na divulgação do vídeo, e se não é inscrito, por favor, se inscreva, pode ser bem a vida desse canal, obrigado pela entrevista, adeus, isso aqui fica bonitinho aqui, sim, adeus.